Our mission is about to begin, so please, fasten your seatbelt and prepare for daycare. Se ela é seu papai, se ela é o outro, se ela é o outro, se ela é o outro, vai! Esse tempo de correr atrás, já passou, esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou. Tô me amando, mas dei a rota por cima, agora eu sou o grande amor da sua vida. Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Simbora meu parceiro, tio do Fernando! Bora o patrão, Gabião do Carvalho! E chorou papo! Tchou! Solinho pra bater no parranda! Chama! Vai! Esse tempo de correr atrás, já passou, esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou. Tô me amando, mas dei a rota por cima, agora eu sou o grande amor da minha vida. Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Tchou! Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Tchou! Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Paredão do escobidu! Tchou! Papá! Caminhão MD Bartões! Caminhão pedeira! Caminhão Palmeya tente! Aliures! Tom Chico Rio! Eduardo Bahia! Tchou! Obrigado. 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 Obrigado.